Olá amigos do Nordeste e do Brasil, tudo bem? Bom gente, nós estamos aqui para mostrar para vocês a nossa mais nova aquisição, né? A gente comprou mais duas vacas da raça Cindy. A gente comprou estas vacas, elas são um pouco idosas, né? A gente comprou elas em um preço mais acessível, para trabalhar em cima dela uma média de duas cria ainda para frente, né? Para poder tirar a genética dessas duas matrizes aí, beleza? Então eu vou dar uma virada aqui na câmera, para dar mais uma mostrada aqui para vocês nessa nova aquisição, beleza? Bom gente, como eu ia falando, está aqui, né? Nossa mais nova aquisição. Estas duas vacas a gente comprou ao nosso amigo Gerardo, lá do Cindy Cariri. E uma pessoa super legal, né? O Gerardo, lá do Cindy Cariri. A gente recomenda. Pessoa honesta, de bem, humilde. Que explica sobre o Cindy, né? O que ele conhece do Cindy, ele passa para aqueles que estão começando agora na raça, como é o meu caso. E a gente recomenda, né? O Gerardo é uma pessoa super legal, nota 10. E a gente recomenda o Cindy Cariri, Serra Branca, aqui na nossa Paraíba. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Gerardo. Está aí uma roça de capim tífito, ela está aqui dentro de uma roça de capim tífito, né? A grama tífito. Deixou essas roças separadas só para elas. E a gente tem que ter um cuidado especial com elas, né? São as vacas idosas que a gente sabe também dos riscos, né? Mas são as vacas muito boas, muito bem cuidadas. Que vem lá do Cariri, aqui do Cariri, a Paraíba. Lá as terras são mais secas do que aqui na gente. Mas, como o Cindy, ele é uma raça muito rústica, sempre se sobressai. Vocês vejam aí como está o porto dessas vacas, o escódio dessas vacas, né? A da frente está a Prenha. Essa da frente está a Prenha. E a Bebel, né? No papel dela saía a Caratinga. Lá aquela da Fazenda Cartaúba. A da frente está a Prenha. Já vai parir daqui uns 10 dias. Com certeza aí, ela vai estar parindo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se parir macho, beleza. A gente vai substituir o nosso tourinho aqui da nossa terra por ela, né? E se parir fêmea, beleza também. O que vier, será bem-vindo. Se Deus quiser. Está aí nossa roça. A gente está verdinha. De capim tifo. Lá o fundo tem capim andropógo. São um hectare aqui. Um hectare. A gente vai manter ela verdinha. Essa roça aqui. Vai dar uma goada aqui. Tem um pouco d'água aqui. Vou mostrar já já aí para vocês. E a gente vai dar uma goada. A gente colocou aí um sal proteinado aí para elas aí. Não está dando ração de maneira nenhuma. Porque até a roça está muito boa. Aqui. E olha. Essa aqui está a mojada. Prenha. Já próxima a parir. Já próxima a parir. Para comprar as vacas dessa hoje. Nova. É muito cara. A gente se baseia no leilão. Sai muito, muito, muito cara. Acima de 20 mil reais cada. Tranquilamente. Tranquilamente. Se fossem. Nova. Beleza? A gente está feliz com essa. Aquisição. Que a gente fez lá. Do Cinde. Cariri. Aqui. Em Serra Branca. Na Paraíba. O Cinde. Nosso amigo. Geraldo. Eu vou dar uma subida aqui. Para dar uma mostrada para vocês aqui. A gente vai instalar uma bomba aqui em cima. Uma bomba aqui em cima. Para aguar esse capim. Para manter esse capim verde. O capim está muito alto. Está alto. Agora começou a andar dentro. Só tem elas duas. Ao fundo. Lá em Andropógo. E aqui. Capim Tito 85. A gente vai instalar uma bomba aqui. Nesses dois dias. Para dar só rogação. Água. Só para manter verde aqui. Lembrando que. Essa terra aqui. Que eu tenho aqui. É uma terrazinha separada. Essa daqui. Longe daquela que sempre eu mostro aqui. Nos vídeos. Né? Olha. Está aí um poço d'água aqui do inverno. É um pocinho d'água do inverno. Não é muito. Grande não. Dá para dar umas. Duas aguações. Está aí uma bombazinha. Bombazinha de casimão. Mim de açude. De um CV. Ela bate dez expressões de mil litros. E a gente vai instalar aí embaixo. Para poder manter um pasto verde. Para ter um cuidado mais. Especial. Com essas duas. Vacas. Né? Ao fundo lá é capim. Andropógo. A gente vai tirar cimento daquele capim. É uma tarefa. E está aí. As nossas duas. Vacas. As nossas duas. Mais recente. Aquisição. De matriz da raça. Da raça Cindy. Então é isso aí. É. A gente. Está seguindo em frente aqui. Vendeu aí sem registro. Está agora comprando. Só registrada. Para manter. O nosso plantel. Todo. Registrado. Né? Todo registradinho. Pela. ABCZ. Né? Então. Elas estão muito bem aqui nesta roça. Que não entrou gado. Este ano. Ainda aqui. Onde elas estão. A gente colocou água aqui. Água boa. Sal proteínado. E. A roça. Toda verdinha. Então está. De boa. As duas. Vacas aí. Beleza? Ok? Quando elas parirem. A gente vai mostrar aqui no canal. Ok? Ok?